Foi reconhecida a situação de emergência em 277 municípios de 7 estados brasileiros. A decisão da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil foi divulgada hoje e considerou fatores como estiagem, seca e enxurradas. Os municípios podem, a partir de agora, receber ajuda federal para assistência às vítimas e também outras ações emergenciais. A lista dos municípios atingidos pode ser consultada no endereço que aparece aí na tela.